E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje rapaz, estou aqui novamente no Minecraft GTA gente, parece um jogo bem tranquilo, mas ó, quando uma personagem pega arma, ele vira o bandidão galera, vira o bandidão aqui do mundo livre gente, mano, eu tô explorando esse mundo aqui a cada episódio que eu faço, eu faço aqui que sai toda segunda e todo sábado aqui no canal, então quem gosta desse joguinho aqui ó, cabuloso, pode colar aqui no canal toda segunda e todo sábado que vai rolar um episódio, firmezinha? E gente, eu tentei em off, eita meu parceiro, isso aqui não dá pra quebrar não galera, eu tentei em off e já vai chegar a polícia, corre, olha a polícia, olha a polícia, e gente, vamos aqui ficar na minha casa pra eu me proteger aqui da polícia. E gente, bem-vindos a mais um episódio aqui de Minecraft GTA, valeu a todo mundo que sábado explodiu aqui embaixo os likes, e gente, é sério, vamos hoje explodir aqui embaixo o likeão. Eu só digo uma coisa pra vocês antes de começar o episódio aqui pra valer, dão uma olhadinha ali em cima no dinheiro que eu tenho, eu tenho 14 mil na mão e 12 mil no banco. Eu tô aqui com uns 30 mil basicamente né galera, uns 30 mil aí arredondando, então dão uma olhadinha ali, e daqui a pouquinho vocês olhem ali de novo gente, porque eu fiz um investimento quase milionário em uma das minhas lojas, vocês sabem que eu posso fazer upgrades né, nas minhas lojas, e eu acabei fazendo um upgrade muito, muito, pica neguinho. Então vocês vão ver logo logo, eita polícia, gente, porque que tem uma polícia aqui, sendo que aqui eu nem posso entrar nesse estabelecimento, olha só, ninguém tá vendo ó, ninguém tá vendo, ninguém tá vendo, yes. Esse aqui o carro é meu filho, o carro é meu, gente, vamos nessa então ó, explode aqui embaixo o likeão, porque eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tava falando né, o que eu tava tentando explicar pra vocês, que é pra eu ficar de olho ali no meu din-din. Certo, vamos chegar aqui, capotando. Eu acho que aconteceu algum acidente galera. Show de bola, Gun Store, vocês sabem que aqui a minha loja é de armas, o nome da minha loja é Lipongans né, eu acabei chamando dessa forma Lipongans mesmo. É, aqui não acontece nada, gente, olhem isso daqui, 1, 2, 3 e... É, era pra ter mais dinheiro aqui gente, porque quando eu entrei tinha 100 mil, antes tinha 100 mil, só que deu um upgrade galera, de 95 mil aqui nessa minha loja. Olha só, meu próximo upgrade, eu tenho que gastar 119 mil dólares pra fazer o upgrade né, e olha isso gente, 23 mil, é, tá aumentando muito galera, isso aqui tá aumentando demais, e eu não vou resgatar já, eu vou resgatar no final desse episódio, Então o meu objetivo hoje vai ser se tornar aqui um personagem muito bem sucedido no jogo. Vamos ver se eu vou conseguir acumular bastante dinheiro hoje, pra eu fazer aí uma, um novo investimento, né, comprar alguma, uma nova propriedade. Muita gente falou pra eu comprar um prédio, tem tipo uma suíte, e lá dentro daquela suíte, é, tipo é tudo moderno gente, não é nada igual a minha casa. Falando nisso, vamos dar uma passadinha lá, pra eu ver quanto que tá custando, se eu não me engano, a suíte gente, é, é tipo uma cobertura né, eu posso comprar uma cobertura gente, aqui é patrão filhão, aqui é o jogo patrão moleques, eu quero muito comprar essa, essa cobertura, só que ela deve custar um absurdo, cadê, cadê essa cobertura gente? Fica em um desses prédios, mas eu não sei qual prédio que é, aqui não é, tem um monte de caixa eletrônico em cada prédio, pra gente já sacar aquele din din, é, aqui não é gente, aqui é só uma porta mesmo pra eu subir no, no prédio. Calma lá gente, eu vou achar, e ali ó, eu vou até caminhando ali gente, é esse prédio aqui, ele custa, custa um pouquinho, a galera não custa tanto eu acho. Olha, esse daqui custa 75 mil, gente, eu acho que eu vou comprar esse apartamento hoje, eu vou comprar o meu primeiro apartamento aqui no Minecraft GTA, então ó, vem comigo, vem comigo. Só que, calma lá gente, eu tô com 30 mil, eu tenho que resgatar um pouquinho dos meus dinheiros, deixa eu ver se não tem algum outro prédio que seja um pouco melhor. Eu tô ligado que tem um prédio que custa, sei lá, uns 120 mil, basicamente é isso, tipo, é, uns 120 mil. Inclusive, vou dar uma olhadinha lá, do outro lado, pra ver se eu acho ele. É, tem um prédio que custa 100 mil, então vamos lá gente, vamos ver se aquele prédio é mais insano. Let's go! E, acabo de encontrar o prédio, gente, que fica na frente pro mar. Olha o tamanho desse prédio, chama o fio, fica na frente do mar, vamos ver quanto que custa. Esse daqui deve tá custando, nossa, 300 mil. Gente, custa 300 mil esse apartamento. E lembrando, como eu já falei pra vocês antes, cada apartamento é diferente por dentro. Eu vi algumas imagens na internet, no site do jogo, que mostrava só, tipo, alguns detalhes desses apartamentos. E, gente, é só apartamento. Pesadão, galera. Vocês vão ficar muito felizes quando eu comprar um apartamento desses. Ó, 13 mil, vamos resgatar. Vamos ver quanto que eu tenho aqui. Ó, mais 12. Agora eu tô começando a ficar, ó, com money. Ó, já tô com 25, 25. Eu já tô com 50k aqui, gente. Já tô com 50 mil. Eu tenho que conseguir uns 300. Vamos ver se vai ser possível acumular 300k. No episódio de hoje. Então, ó, galera, cruzem os dedos. Hoje não vai ser um episódio que eu vou focar em assaltar banco, essas coisas, né? Fazer invasão do banco. Hoje eu vou focar mesmo em adquirir novas propriedades. Vamos ver se eu vou conseguir. Só que, na boa, apartamento não é um bom investimento. Porque eu não acabo ganhando nada depois com ele. Vale mais a pena eu comprar, sei lá, uma oficina. É, alguma coisa do tipo. Ó, tem mais 6 mil aqui, ó. Muito fixo. Vamos dar o pé, galera. Vamos dar o pé. Agora eu tô na dúvida. Eu compro o apartamento ou a oficina? Eu não vou comprar aquele apartamento de 300 mil, não, gente. Se eu comprar um apartamento vai ser aquele de 75, porque não custa tanto, né? Obviamente. E eu acho que eu vou comprar uma oficina. Porque aí ela acaba me dando um pouco de retorno mesmo. Vale muito mais a pena do que eu gastar em um apartamento, sendo que eu não vou ter retorno com ele. Então, eu vou dar aqui um corte no vídeo e eu já volto com vocês. Só vamos, galera. Já se passou aí alguns minutos e vamos ver quanto que eu tenho aqui de saldo. 1, 2, 3 e... 50 mil! Galera, eu tava com 29 e já tá com 50 mil pra eu resgatar. Let's go! Nossa, galera. Eu tô com 120 mil praticamente. Eu já tenho dinheiro pra comprar a oficina. Então, galera, let's go! Eu vou comprar a oficina. Vem comigo! E quem não assistiu o meu último episódio, eu acabei tunando alguns veículos. Então, não se esqueçam de conferir depois que eu tunei uns carrinhos. Show! Mudanças de planos, galera. Eu quero coisas novas aqui. Então, vamos adquirir o nosso apartamento. 1, 2, 3. Isso aqui é o Elite, ó. Então, 1, 2, 3 e... Acabo de comprar, galera, o nosso primeiro AP. Eu acho que o meu personagem tá ficando muito chique, mano. Olha só o apartamento, filhão! A minha casa antes tinha basicamente só um quarto. Tinha cama, cozinha, tudo junto. E agora eu já tenho, ó, 2 quartos. Olha o setup! Gente, eu tô com o setup aqui bolado e eu posso salvar minha localização aqui. Vamos apertar o E pra eu salvar aqui minha localização. Muito fixe! Agora eu já tenho um quarto, gente, ó. Sofá, mesinha, aqui a cozinha. Antes tinha só um quarto, né, basicamente, na minha casa. Pô, muito top! Tinha que ter uma vista, gente. O que falta aqui é uma vista. Só que lembrando que o jogo tem fase beta ainda. Então tem muita coisa pra tá melhorando no jogo. Tinha que ter também aqui uma portinha pra eu... Pra eu trocar de roupa. Algo do tipo. É tudo de madeira, velho, as coisas. Eu quero ver como que vai ser aquele apartamento de 300 mil. E também tem uma mansão que custa 700 mil. É 600 ou 700 mil. Então eu tenho que conseguir muito dinheiro, gente. Pra comprar essa... Essa mansão, né? Hoje eu tô com 50 mil. Quanto que custava mesmo? Custava 70? É, foi 70, eu acho. Se eu não me tô enganado. Nem me lembro mais, fio. Gente, vou dar um rolê aqui porque eu tenho que agora pegar o meu dinheiro de volta. Tudo que eu investi no apartamento. E, gente, comenta aqui embaixo. É... Vocês acharam mais top o apartamento ou aquela minha casa? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Comenta em apartamento ou casa pra eu estar sabendo. Show? Então vamos nessa, gente. Minecraft GTA. Let's go. Ah, vamos ver o que tem aqui, gente. Eu nunca entrei. Eita. Adeus, carrinho, adeus. Ah, aqui eu posso mudar o... Mano, posso dar o tapa no cabelo. E tem o brother que tá... Tá com a skin do Minecraft. Oxe. É esse aqui que é o barbeiro, gente? Ô, louco. Vamos ver como que fica. Oxe, fica com cabelão? Oxe, fica com cabelão, mané. Long bangs. Vamos ver como que é esse long bangs. Nossa, ficou com uma franja, mano. Não gostei. O que que é esse... Air cut? Quero ficar carecão, velho. Ah, ficou o cabelinho... De boa. Vamos deixar... Vamos colocar um bigodão, galera, no personagem. Olha o bigodinho. Esse bigodinho, galera, ficou, ó. Pica neguinho. Nossa, velho. Olha só o maluco de... Nossa, não gostei dessa barba, não, gente. Só mais o bigodão. Acho que é esse aqui de 100, né, galera? 100 dólares. Vou deixar o bigode. Ah, não. Esse aqui é 100. Então, o personagem não tem barba e do nada o maluco vai lá e coloca uma barba nele. Beleza. Queira deixar o... Vai ser esse cabelo aqui mesmo. Nem sei o que mudou no corte de cabelo. Agora parece que o meu personagem ficou tipo um senhor. Algo do tipo. Eu não posso comprar essa propriedade, não. Eu não posso comprar a propriedade. Esse aqui é o maluco que corta o cabelo? Deve ser. Eu não posso comprar a propriedade. Então, galera... Vamos fazer o seguinte. Nossa, essa arma é muito forte. Esse aqui é o barbeiro. Show. Pega aquele... Pega o mané, meu parceiro. Vamos nessa. Vamos nessa, galera. Vamos nessa. Assim eu consigo ganhar níveis, né? Leveis. Passa a grana aí, fi! Câmera ali. Onde que tem câmera, gente? Ali, ó. Yes. Boa, gente. Vamos ver quanto que tem aqui nesse cofre, gente. Da loja que corta cabelos, né? Loja que corta cabelo, não. Barbeiro, né, gente? Barbeiro show. 1.800. 1.800. Olha só. Com sucesso. Yes! E já tô level 5. Aí sim, rapaziada. Já tô com 50k de novo. E antes de finalizar o episódio, eu vou dar uma passadinha ali na loja de armas pra ver quanto que eu já tenho. Eu sou o maior proprietário, gente, de bens, imóveis aqui no jogo, vai. Cê é louco. 25k. Chama, filhão. Eu tô pensando em fazer novamente esse upgrade de 100 mil, né? Então, eu já tô com 80k de novo, galera. Só vem, filhão. Só vem. E, galera, vamos dar uma passadinha lá no meu AP? Vamos nessa. Aquele... Nossa, tem uns prédios muito gigantes aqui. O bom que o meu apartamento fica do lado da minha loja. Minha loja de armas fica ali. E meu AP já é... Aqui. Muito fixe. Eu posso subir também na cobertura, gente, do apartamento. Olha só que belezinha, ó. Aqui meu AP. Show. E caso eu não goste do meu AP, né? Eu posso dar a volta. E aqui na parte de trás. E eu posso subir, gente, nele. Eu posso chegar no teto, velho. Olha só. Chego aqui. Chego aqui. Yes. Olha que beleza, rapaziada. Tinha gente que me falou que tinha helicóptero. Mas não faço a mínima ideia onde que tem helicóptero aqui, não, gente. Olha só a vista. A visão privilegiada. O prédio que custa 300 mil tá ali. Esse aqui eu acho que custa 700. Sei lá. Tem... Muito, muito louco. Então, rapaziada. Vou finalizar mais um episódio aqui de Minecraft GTA. Hoje deu pra acumular muita grana aqui no jogo. E também comprou um apartamento de 70 mil. Que apartamento chave. Então, rapaziada. Atenção. Atenção. Antes de vocês assistirem ao meu próximo vídeo. Não se esqueçam de, ó. Descer esse vídeo. De já clicar nesse botãozinho vermelho. Já se inscrevam aqui no canal. Vai levar, ó. Dois segundos. E aí, todo dia, quando sair vídeo novo no canal. Você já vai tá ligado. Certo? E... Deixa aqui embaixo aquele likeão. Que é nóis. Então, é isso, galera. Um abração aqui do mano... Lipão. Até a próxima e... Fui!